Para! Mas como que vai puxar agora? Vai, vai. Vai com a mão leve. Para! Para aí, eu vou contar, tá? Vê aí, por favor. Por favor, Flávio, por isso que eu não depilo, porque dói. Mãe, postura. Tá, mas vai endure... Tá endurecendo, tá endurecendo. Tá, tá, mãe. Deixa puxar. Ai, você tá churro. Você tá churro? Fiquei doeu. Não, mãe, deixa eu puxar. Tá bom. Vai devagar, menina. Assim dói. Mãe, por favor. Tá bom. Você puxa de um só. Mãe. Não, mãe, é sério. Tá bom, já endureceu. Eu tô sem... Eu não quero depilar mais, Flávia. Deixa eu tirar. Tá bom. Eu tô perdendo paciência. Não, eu sei. Deixa eu segurar a sua mão, aí você puxa. Não, mãe, eu tô falando sério, velho. Eu tô falando sério, Flávia. Nunca mais eu quero pelar o nariz. Nunca mais eu pelo nariz. Nunca mais. Mais! Flávia, tá doendo. Daqui a pouco você tem que sair pra trabalhar. Tá bom, então. Eu vou trabalhar desse jeito. Ainda bem que tem máscara, né? Eu ponho a máscara. Para. Então, eu conto e você vai, tá? Tira a mão. Não é pra senhora botar a mão. Eu ponho. Mãe, meu Deus. Eu tô fazendo titia. Não, mãe, para. Mãe, para. Pera aí, eu deixo. Mãe, ela assenta pelo meu cedo. Mãe, Flávia, quem mandou você inventar de depilar? Mãe, vai dar a hora de sair. Tá bom. Olha, eu tô de pelo. Ai, meu nariz ficou pegado de mel. Ai, ai, ai. Para. Pera aí, calma. Está tardando ainda. Deixa eu segurar a cabeça. Ai, meu Deus do céu. Ai, tira a mão. Tá bom. Ai. Ai, vai. Vai. Ai. Essa mão tá atrapalhando. Ai. Pera aí que eu tô soando frio. Mãe, vai. Mãe. Ai. Ai, meu Deus. Nunca mais deu pelo nariz. Mãe. Tá bom. Mãe. Devagar. Ai. Ai. Nossa senhora. Olha isso.